Pessoal 50, 1, 2, 3 Uma educação pública de qualidade não muda só a escola, muda a sociedade. Precisamos de mais democracia e investimento no ensino público. Queremos que nossos alunos aprendam a ler o mundo. Contem o leitor biométrico nos ônibus. Passe livre já! O voto que honra, Paulo Ramos Estadual 5345. emotion que obtenemos. Aordo